Eita! Número 1, saque e viagem! Philadelphia Seven Sixers no ataque com Ben Simmons e Joel Embargo! Olha o que o Elidio fez! Jogador de vôlei! Eu sei que você gosta de futebol, eu sei que você gosta de basquete, que é um super atleta, mas vôlei é novidade pra mim! Acho que ele errou o esporte. Eita! Número 2, pegadinha do banan! Olha o Franklin aí, o mascote dos Seven Sixers. Sempre aprontando, né? Vamos ver. Olha o Porto Max, entrando pro vestiário, toma-lhe um susto! Olha o Matisse aí! Eita, pegou o susto! Aquela congeladinha, e eu acho que esse é o bem-sima. Se você souber, comenta lá no Twitter pra gente. Eita, número 3, vergonha ensaiada. Aquele contra-ataque esperto do Philadelphia Seven Sixers. Vamos ver. Olha o Hopper, pegou a bola! Olha o Hopper de praça! Eita, ensaiou uma jogada, acho que não deu muito certo, não. Esse Eita merece ser reprisado. Ensaiado não foi. Era pra ser uma jogada maravilhosa, mas não deu, não deu.